Obrigado, Sr. Presidente. Em relação à questão que foi apresentada pelo Sr. Deputado Nuno Serra, nomeadamente em relação à questão do VITES, do prolongamento do prazo, eu gostaria de dizer que nós, através da portaria que publicámos ano passado, que é 323 de 2017, no seu artigo 16, já prorrogamos, portanto, já prevê a prorrogação do prazo de 30 de junho para mais de 25 dias. Gostaria também de dizer que o que está a pagamento até 30 de junho de 2018 são candidaturas que foram abertas em setembro de 2016, que tiveram a aprovação final em março de 2017 e que até 30 de junho de 2018 tem que formalizar os respectivos pedidos de pagamento. Este é um processo que tem que ser devidamente bem controlado, uma vez que tem que estar tudo pago até outubro deste ano para evitar devoluções a Bruxelas, o que já conseguimos, porque quando tomamos, portanto, posse, ainda houve uma devolução de cerca de 1 milhão de euros, uma vez que não foi feita a execução a 100%. De maneira que este processo está perfeitamente previsto, está perfeitamente controlado. Além disso, há também um mecanismo que todos os agricultores, os viticultores que queiram apresentar um pedido de pagamento até 30 de junho, mas não tenham feito a execução, podem também apresentar um pedido de adiantamento, claro que está sujeito à apresentação de garantia bancária, que sempre foi assim, recebem logo 80% e têm mais um ano para a sua execução. Portanto, há mecanismos, neste momento, no terreno e em vigor que permitem, aliás, como sempre houve, e que permitem, digamos assim, resolver esse problema e a própria portaria prevê, portanto, esse prazo de mais 25 dias. A segunda questão foi colocada pela deputada Patrícia Fonseca, que não está aqui, mas, portanto, o Sr. Ministro já disse que teve a gentileza, que foi para outra comissão, de nos dizer, e eu queria dizer o seguinte, ela pôs a questão da taxa CIRCA. É certo que nós estamos a estudar, portanto, este procedimento, é uma situação que tem vindo a ser discutida com o movimento associativo, nomeadamente as respectivas confederações, no sentido de melhorar e aperfeiçoar o sistema de recolha de cadáveres. É importante também dizer que este programa de recolha de cadáveres custa, como todos os senhores deputados sabem, e a Dra. Patrícia também o deve conhecer, cerca de 12 milhões de euros por ano, dos quais os contribuintes portugueses já contribuem com 8 milhões de euros para este total. Portanto, os senhores agricultores que apresentam, portanto, o avado dos seus animais, contribuem com 4 milhões desta verba. Portanto, não percebo muito bem como é que depois temos que devolver uma taxa de segurança alimentar mais, criada e bem pelo governo anterior, quando, no fundo, essa taxa é para financiar toda esta operação. E para dizer também, informar que desta taxa de segurança mais, neste momento, nós temos uma dívida, até ontem, de uma única grande cadeia de distribuição que se cifra em 15 milhões de euros. Portanto, essa é a dívida que neste momento existe de uma cadeia de distribuição para o financiamento da taxa de segurança mais. Felizmente, todas as outras cadeias de distribuição, as dívidas estão resolvidas, só apenas esta é que efetivamente não resolveu. É certo que nós não estamos parados, portanto, estamos mandando para a execução fiscal estas respectivas verbas, mas também, do outro lado, quando é feita a execução fiscal, é imediatamente constituída uma garantia bancária e suspende a execução fiscal. Portanto, este é o procedimento. Por outro lado, em termos judiciais, este é um processo que ainda circula, portanto, nos tribunais, ainda não está decidido e não sabemos ainda qual será a decisão final sobre isto. O que sabemos neste momento é que temos essa dívida de 15 milhões de euros, como também temos, pois, responsabilidades para as empresas que recolhem os cadáveres no sistema de pagamento também de uma determinada verba que estamos a pagar, mas, ao mesmo tempo, sabendo que temos limitações, nomeadamente, de uma verba desta natureza, que são 15 milhões de euros, que é extremamente significativa. Muito obrigado.